Olá meus amigos, nesse exato momento, meia noite e a chuva está caindo, olha só, muito vento, olha só como é que está as árvores aqui em casa, olha aí, olha ali outra árvore, como é que está, ali mais outra, obrigado meu doutor Adilson. Obrigado mais uma vez por esta chuva, obrigado doutor Adilson, só o senhor mesmo, por isso que eu voltei no senhor, eu sabia que o senhor ia trazer essa chuva nesta noite, e olha a chuva, olha aí, eu falei que eu iria registrar eu aqui na chuva, mas eu estou aí viu doutor Adilson, obrigado por essa chuva maravilhosa, está caindo agora, olha aí, olha, olha aí. Olha aí, eu falei que ia registrar e está chovendo, olha aí, Barra do Garça, viu gente, agora à noite, chuva, começando a ventar, a relampiar muito, né, está aí, mas ela chegou, olha lá, só relâmpago, só relampestejando, né. Está aí o registro JP, Barra do Garças, nesta quarta-feira, quarta para quinta-feira, meia-noite, e chuva em Barra do Garça, aqui no Jardim Nova Barra, Jardim Nova Barra, aqui no Jardim Vila Maria, né, no Bairro Vila Maria e no São José. É nóis, é nóis que filma, vocês que assistem, é chuva, é chuva. Valeu doutor Adilson, obrigado por essa chuva, tá, abraço. Bom, e aqui, ó, como vocês podem ver, já teve uma caixa d'água aqui, ó, que veio voando de algum lugar aí, ó, olha aí, ó. Uma caixa d'água, provavelmente de algum vizinho aqui, ó, nessa chuva, né, e veio e já parou aqui, perto do meu lixeiro aqui, ó, olha aí, ó, o estrago deve ser grande, né, o estrago aí, ó, já chovendo, né, e nós registramos aqui para vocês, né.